Fala galera, beleza? Sejam todos aí bem-vindos ao canal Aqui quem fala com vocês é o Wesley do canal Wesley Construções O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como instalar essa pia esculpida É isso mesmo pessoal, essa pia imitando mármore Olha que top galera, feito de porcelanato Muito top, essa aqui é o rodopia Feito com o mesmo material de porcelanato Olha pra você ver aí, vou mostrar pra vocês passo a passo E esse outro lado aqui, essa é a banquete dela Que vai ficar por baixo dela Então sem enrolação e simbora pro vídeo Então pessoal, a nossa bancada vai ficar com 90cm de altura Isso mesmo, 90cm Então eu vou marcar 90cm aqui E aproveitar que tá faltando a azuleja na parte de baixo Vou pegar essa referência aqui do azulejo Vou pegar essa medida aqui E vou jogar essa medida pra frente aqui Pra nós estar marcando E estar riscando ela Pra nós ter aí a medida da nossa pia Na hora de assentar Pra ela não ficar fora de nível Então depois de marcado O que a gente vai fazer agora A gente vai riscar A gente riscando fica mais fácil Pra nós ter o nivelamento da nossa pia Agora lembrando que a gente tem que ter O comprimento da pia, tá pessoal? Pra gente estar marcando aí O furo Do nosso chumbador Pra gente não estar errando Então pessoal, esse aqui é o chumbador Que eu vou estar colocando aí Na bancada Que vai ser chumbar na parede Vou deixar aqui 4cm de cada lado Da nossa pia Que é o lugar que nós vamos estar colocando o chumbador O porcelanato aí tem 1cm Então eu vou deixar aí 4cm de cada lado Pra pegar um apoio melhor Isso aí eu vou fazer dos dois lados Tanto do lado esquerdo Tanto do lado direito Obedecendo a risca que nós fizemos Que é o nivelamento Tá? Agora depois de marcado A gente já vai começar A fazer o corte Simbora pessoal Então pessoal Como vocês veem aí O corte já foi feito Olha pra você ver aí Nunca que deixe o corte passar Acima da risca Porque essa risca de cima É o nível do nosso porcelanato O mesmo procedimento Fiz do outro lado Agora vamos cortar o buraco Simbora Então pessoal Depois dos buracos já prontos Nós precisamos saber Da altura Pra nós estar cortando As medidas Então como a bancada Vai ficar com 90 O ferro tem 5cm A gente vai estar cortando As madeiras com 85cm Vou cortar 4 madeiras Aqui com 85cm Vou estar marcando Vou estar marcando elas Uma por uma E a gente vai estar cortando Pra gente estar colocando Lá Como escora Pra escorar Nosso chumbador Então pessoal Depois de cortar a madeira Tá fazendo o teste Aqui pra você ver Que já está na altura certa Olha aí As 4 madeirinhas Só pra fazer um teste Então agora a gente vai fazer A massa Pra nós estar chumbando Os nossos chumbadores Simbora pessoal Então pessoal Vou estar usando aqui A argamassa C3 Pra gente estar Chumbando o nosso chumbador E vou estar usando aqui também As 3 mãozadas de areia Isso é pra dar mais consistência Porque eu não posso estar usando Areia e cimento Porque a areia e cimento Seca muito rápido Eu estou usando a argamassa Para misturar com a areia Fica mais fácil Porque ela demora um pouco a mais A estar secando Pelo que eu fiz o buraco lá Então a gente vai deixar Uma massa bem homogênea Pra ficar fácil Pra gente estar chumbando O nosso chumbador da bancada Agora Depois da massa já pronta Eu vou estar tirando Esse chumbador E vou estar jogando Massa dentro do buraco Só que primeiramente Vou colocar um pouco de água Pra estar apagando a poeira Então pessoal Depois de já enchido O buraco de massa Vou colocar a massa Dentro do tubo também Do cano Pra ela pegar mais consistência Lá dentro e colar Porque aí fica a massa Dentro do tubo E ela cola com A que eu já chapei Dentro da parede Do mesmo modo Eu vou estar fazendo Com outro chumbador também Porque se não Se você não fizer isso O tubo de dentro Fica oco Aí ela não vai ficar segura Olha pra você ver aí Olha Então galera Depois de já Ter colocado massa Já chumbou Agora a gente vai Estar escorando O nosso chumbador E já deixar ele De jeito Já nivelado já Como o corte Foi feito Quase nivelado com a linha Não tem como Estar saindo fora de nível Então a gente já coloca O chumbador Pra ficar muito mais fácil Pra gente estar apoiando A nossa pia esculpida Então pessoal Depois do nosso chumbador Já chumbado A gente vai estar Dando aquela limpadinha Básica Pra tirar o resíduo Da argamassa E até mesmo De poeira E na parte de cima Aí ó Por cima do chumbador A gente vai estar Usando aí É Massa plástica Para estar colando A nossa pia esculpida Então depois de passar A massa plástica Eu tenho poucos minutos Pra estar colando A nossa pia Porque se você demorar A massa plástica Vai secar E você vai estar Perdendo o seu serviço Então tem que ter Muita calma Na hora de estar colando Colocando a sua pia Em cima do chumbador Porque como é um porcelanato Você não pode estar Batendo ela na parede Tem que ser Com muita calma Com o maior cuidado Senão você vai arrancar Lasquinha nela Aí não vai ficar Um serviço perfeito Aí é só ajeitar Com jeito Olhar por baixo Se o chumbador Se os pautos Estão no chumbador Certo e pronto Então galera Agora é só olhar Se está no nível Top demais Vamos olhar Do outro lado também Certinho Na lateral Top E é isso aí galera Show de bola Então pessoal Agora chegou A segunda parte Para nós estarmos Finalizando Esse aqui é o rodopia E a gente vai estar Colando ele Estou colocando ele aqui Para fazer o teste Se ficou certinho Se tiver ficado A gente já vai fazer O procedimento De colagem Ficou certo Top demais Então vou estar Pegando aqui Primeiramente Antes da gente colar A gente vai estar Limpando ele Para tirar As poeiras Para que A massa plástica Cole Porque se tiver poeira Ela não vai cola Ela vai soltar Então como a gente tem Que fazer um serviço Bem feito Bem garantido Então limpe a poeira Faça um serviço Bem feitinho Para a gente começar A colagem Então vou passar A massa plástica Nas laterais Para você ver Não gasta Você está passando No fundo Porque como tem Uma bordinha De acabamento A gente só passa Nas laterais Dela E assim que você Passar Você já vai pegar E colar E colar Na parede Olha para você Ver Simples demais Aí agora É só Você passar E dar aquela Esfregadinha Para ela pegar Aterência No seu azulejo Aí eu vou fazer Esse mesmo procedimento Aqui com rodopia Do meu lado Esquerdo Do mesmo jeito Que eu fiz Aí de frente Para você ver Top demais Então pessoal Não esquece De deixar aquele like Aí pessoal Compartilhe o vídeo Na rede de sucesso Com seus amigos Se você não é inscrito Se inscreva Ativa sempre O sininho De notificação Porque eu sempre Estou postando vídeos Bem interessantes Para todos vocês Aí Ajude no crescimento Do canal Galera E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto